Legal aqui, Brito, que é o seguinte, ele diz assim, Felipe, você é criador daqui do Guará, né? Sim. Qual a sua relação com os grupos daqui do DF? Ah, cara, os caras... Puta, eu tenho amizade, a gente tem um grupo, né? Minha mãe faz aniversário dia 26 de dezembro. E como eu venho pra cá pra passar o Natal com a família, dia 26 já emendava o aniversário dela e eu já comecei a fazer uma roda de samba, né? Pra animal, chamavam os parceiros e vinha um de cada grupo, cara. Daqui a pouco teve um dia que tava o Milsinho, o Marcelo Senna, o Thiago Nascimento, o eu, os caras do... Meu, incrível, passa um filme na cabeça porque eu era fã do Milsinho e do Marcelo Senna. Os caras estavam ali em casa, o Milsinho, a gente fala com uma certa frequência, um cara que eu admiro demais. E aí eu chamei isso de Samba Guará. Eu apelidei isso de Samba Guará. É um evento da cidade. Pô, cara, pelo amor de Deus, um evento lá da rua da minha mãe lá, meu. A gente já teve até que dar uma parada porque eu tava ganhando proporções... Inimagináveis. Inimagináveis. E eu tenho uma relação muito boa com os caras, pelo menos da minha geração, né? Lá de trás. E a molecada nova também. Graças a Deus, tenho um respeito da parte deles por tudo que a gente conseguiu construir, né? Do pouco, porque eu costumo dizer que eu não tô nem na metade do caminho, estamos começando. Mas eu tenho uma relação muito boa. Torço pelo Sérgio e todo mundo. Ver o menos é mais ganhar a visibilidade que ele tem hoje, um de propósito. Me deixa muito feliz, cara. Porque só eu sei como era difícil quando eu morava aqui, quando eu comecei aqui, você conseguiu fazer um Def TV. Você fazia uma entrevista do almoço lá. Meu Deus! Você conseguiu fazer um link de um programa de televisão era muito complicado. Hoje em dia, as portas se abriram, as coisas estão mais acessíveis. Então, eu fico muito feliz, cara, que o mercado mudou, as portas se abriram pro samba, pro pagode. Porque, na minha época, o Brasília era a capital do rock, você canta pagode, peraí, espera só um pouquinho aqui. Era visto com... O pagodeiro era visto com desdém aqui mesmo, né? Cara, e a gente lotava as casas noturnas, a gente lotava os churrascos, as festas e tudo, e não tinha esse tipo de suporte, esse tipo de espaço. Vamos colocar uma música autoral aí na rádio, puta, mas aí... Entende? Então, a internet fez a parada ser de fora pra dentro, nesse sentido. E eu fico muito feliz mesmo, cara. Isso é um fenômeno no Brasil inteiro, né? Você vê aí o Acato, Camisa 10, pipocando o grupo, Fala Comigo. Fala Comigo, alô, rapaziada aí, ó. Cara, isso é muito legal, muito legal mesmo. Fico feliz, cara. Não, inclusive, se eu não tô enganado, você veio, porque você fez parte do grupo Moleque, né, aqui em Brasília, né? Sim. E aí você veio no relançamento deles, não foi? Foi, eles me trouxeram pra fazer uma participação. Mas foi em 2000 e... Quanto foi isso, cara? Em 2012? Eu sou de data, mas você veio também. Eu tinha uns 23 anos, né? Aí, ó. Aí, ó. Acredita e se quiser, rapaziada. Manda mais um aí, Rogério. Brito, olha só. Tem uma participação legal aqui do Donos da Noite Produtora. Opa. Então ele diz assim, Felipe Duarte é gigante na caneta, na humildade, na família e na voz. O timbre e conhecimento de técnicas estão muito acima da média. Abraço de Felipe Paiva, de Porto Alegre. E aí ele emenda uma pergunta aqui, Felipe. Olha só. Pra que tá feio e nada bem são do tamanho das músicas mais lindas. Por que não estourou como as outras? Para que tá feio e nada bem. São algumas das... Acho que são as últimas gravações que eu fiz com os travessos de músicas inéditas. Cara, assim, o que não estourou? É uma conjunção de fatores. Não quer dizer que a música é ruim. É uma questão de... Faltou o planejamento, faltou o investimento, faltou um suporte. Que a gente não tinha. Entendeu? Então não dá pra fazer milagre. Uma coisa é, às vezes, você lançar uma música e ela viralizar. E aí, meu Deus, alguém fez uma dancinha e... E foi, né? Mas isso não acontece com 100% dos lançamentos que a gente vê, né? São fenômenos. E é muito bom quando isso acontece. E eu não dei essa sorte de isso acontecer com uma música nossa. Não quer dizer que elas fossem ruins. Porque o público, o nosso público, sempre curtiu o som que a gente fazia. Continuou curtindo. O público dos Travês se renovou, cara, de uma maneira que você não tem ideia. Tinha lugar que a gente cantava Alô, o nego não sabia cantar. Sorria que eu estou te filmando. Incrível. Mas quando tocava dividido, o nego, o teto caía. Então a gente conseguiu andar pra frente. Isso foi muito incrível de vivenciar dentro da banda, sabe? Então é isso. Não tem uma resposta pra isso. Uma resposta. Mas são músicas que eu acredito, que eu acho muito legais. E que não deu, não rolou um planejamento e um investimento e um suporte que a música precisava. Mas, por exemplo, Para Que Tá Feio é o clipe mais bonito que os Travessos têm, na minha opinião. Da história. A gente usou uns efeitos especiais ali, cara, incríveis. A gente gravou numa floresta em Campos de Jordão. Cara, é um puta clipe lindo, 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 lindo. Quem nunca assistiu, fica aí o convite. Para Que Tá Feio, os Travessos. É incrível aquele clipe. Até aproveitando essa questão de não ter o investimento, que precisaria pra uma música estourar, né? É muito diferente a realidade dos Travessos no começo, no auge, pra época que você tava, né? Total. Teve uma época que vocês estavam sozinhos, não tinha investimento de nada. Era vocês por vocês. Chegou esse momento lá? Chegou. A gente gravou um disco assim, esse disco que tem dividido, a gente tava vivendo exatamente isso. Quando eu entrei os Travessos, eles estavam no processo de fim de casamento com o escritório que explodiu eles no Brasil. E aí eu peguei aquele processo de tipo, eu não vou fazer mais nada. Gente, não briguem, porque acaba ficando uma relação diária. Então você tem seus momentos felizes e tem também as dores, tem os arranhões, as cicatrizes das quais eu não participei. Só que eu entrei no meio disso. Aí a gente acabou saindo dali, foi pra um outro que, como eu já te falei, vou fazer... Aí passou um ano, dois, eu falei, gente, não vai fazer nada. Tamo indo embora, hein? Aí vamos pra outro. Não, vem pra cá, porque aí a gente via, eu já olhava e falava, não vai fazer nada. Então obrigado. Mas nisso, você passou dois anos ali, três anos ali, esperando. E aí os anos vão, né? Os anos vão passando, tá andando, o relógio tá contando. E nisso aqueles haters lá, metendo o pau lá. E você fala, meu Deus, calma aí, galera, vocês não tem ideia do que tá acontecendo. E a gente, meu, e mesmo assim, isso que você falou é verdade. Uma banda consagrada como os Travessos, a gente sempre trabalhou. Mas a gente não tinha força pra fazer os lançamentos que a gente queria da maneira que é o que seria... Que nos traria frutos maiores, entendeu? Pra emplacar a música nova, pra poder... A gente não tinha, cara. A gente sempre teve uma conduta ali dentro muito honesta com a nossa realidade. Não, não vamos mexer com tal coisa, porque não vai ser legal, vai dar problema pra gente. Então vamos seguir aqui. A gente tá andando passos menores, mas a gente tá andando pra frente. E é o que eu te falei. Eu saí, a gente fazia 200 shows no ano. Você não via a gente tocar na rádio, você não via a gente na televisão. A gente tinha rodado o Brasil inteiro o ano, durante um ano. Voltando a muitas das casas onde a gente passou e... Abrindo novos campos e... É isso, cara. É complicado. Mas é motivo de orgulho, porque... Fiquei lá 15 anos, Brito, e foi muito legal, cara. A gente fez muita coisa bacana, lançou coisas legais. Isso me traz uma sensação de dever cumprido, que foi o que me fez sair da banda também. Falei, puta, já foi legal pra caramba. Cumpriu um ciclo ali, né? Você tem grupo de pagode, você canta e sonha em conquistar um espaço no meio da música? Então se liga só nessa oportunidade. Se você tem grupo, você quer fazer um audiovisual bacana, quer aprender o que a gente faz no canal do Leandro Brito, que ajudou a impulsionar tantos trabalhos, a gente tem um curso aberto. O link tá na descrição. Comunidade Fora da Média. Se inscreva lá pra gente poder passar pra você as dicas ali do YouTube. Se você quiser pegar os segredos, o link tá na descrição. Corra e aprenda através da Comunidade Fora da Média.